Porque eles ficaram os africanos Os africanos Com as pessoas Então porque eles ficaram os africanos Então porque eles ficaram os africanos O que eles ficaram os africanos Então porque eles ficaram os africanos Sem prejuíza Dar sequel Temos o misture E um retrato Segta você Ir minima o causamento Naringes os mesmos Tensamm deles Minha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL